Está no ar mais uma edição do Jornal Devocional Kids, com a apresentação deles, Antônio Piruca, e ele, o seu companheiro, André Cabeleira, e ele, Joãozinho, o bigode. Olá, paz seja convosco, que saudade, Antônio Piruca, que saudade de todas as pessoas que estão aí agora, nossos amiguinhos, as nossas amiguinhas, nós estamos aqui em mais uma edição do Jornal Devocional, como nós estamos aqui sempre, eu, André Cabeleira, Antônio Piruca, Joãozinho Bigode, que ainda não consegue falar, mas em breve ele vai falar. Tenta aí, Antônio Piruca, tenta falar aí. E a Aninha também, né, que é parceirona, está junto aqui com nós. Faça o microfone para o Joãozinho. João, vamos ver se o João fala. Fala, João. Não consigo ainda. Ah! Está quase conseguindo. Está quase conseguindo. Deixa eu ver aqui a Ana. O que a Ana fala? Vai falar alguma coisa, Aninha? Não. Nada ainda. É um povo tímido. Exatamente. Aliás, vou dizer para você que a timidez não é defeito. Exatamente. E a Bíblia fala assim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Exatamente. Não é o tímido de ser timidez. É aquele que não se propõe a servir ao Senhor dentro daquilo que ela pode e consegue fazer. Com certeza, Antônio Piruca. Nós queremos ser grato aqui também. Adeus ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Diretor Geral. É Ele quem manda aqui no Jornal Devocional. Em tudo. Ele manda em tudo. Porque a Ele pertence a honra, a glória, o louvor e a majestade. E também o nosso amigo Espírito Santo. Nosso Consolador aqui. E Consolador seu também. Ele está aí com você. Jesus prometeu para nós, né? Eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Espírito Santo, o Consolador. Então você não está só. Sabe aqueles momentos que você, muitas vezes, está triste? O Espírito Santo está lá com você, te consolando. Muitas vezes você está chorando. Muitas vezes você está preocupado. O Espírito Santo vai te dar uma saída. Vai te dar uma luz no seu entendimento. Falando em Consolador, existe assim um tempo em que você chora, chora, chora. Aí você para de chorar. Com certeza. Porque aí o Espírito Santo começou a se manifestar mais na sua vida se você deixar. Como eu sempre digo. O que Deus pode. O que Deus quer. E o que Deus vai fazer na sua vida. Vida se você deixar. Se você deixar, é claro. Tem um tempo, sim, que Ele deixa você chorando, tal, aquela coisa toda. Mas o choro não pode durar para sempre. Porque a Bíblia diz, né, Antônio Peruca? Exatamente. O choro, a alegria, como que é? Fala essa partícula. A noite pode durar um choro. Exatamente. Mas a alegria... Vem pela manhã. Vem pela manhã, sim. E a Bíblia também diz que é um tempo para todas as coisas. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Você vai ler lá e vai entender que é um tempo para tudo na nossa vida. É só uma fase que talvez você esteja passando. Em nome de Jesus, Deus vai te abençoar e você vai sair dessa. Em nome de Jesus, Antônio Peruca. Aleluia. Aleluia. Aqui e aleluia. Aqui e aleluia. Porque Deus é bom. Maravilhoso. O que nós vamos falar hoje, Antônio Peruca? Cara, nós vamos trazer primeiramente uma notícia. Notícia? Notícia. Tem uma notícia antes? Notícia. Por favor, notícia conosco. Notícia. Notícia do reino de Deus. Notícia do reino de Deus. Pois não? Diga lá a notícia. Notícia. Marca aí na sua agenda. Marcar na agenda. Minha caneta está aqui. Já vou marcar. Apesar que eu estou de computador aqui, eu posso marcar. Marca, marca aí. Dia 28. 28. 28. Certo? 28. Certo? Deste mês de fevereiro. 28 de fevereiro, Antônio Peruca? Às 20 horas? 18. Às 20 horas. Às 20 horas. Porque às 18 horas nós temos o batismo nas águas também. Exatamente. Às 20 horas, o corredor da sabedoria. A bênção da sabedoria. A bênção da sabedoria. Lembrei aqui. Diz que você não pode andar sozinho. Com certeza. Andarão dois se não estiverem de acordo? Não. Você percebeu que eu errei, mas o meu amigo, o meu parceiro me ajudou. Com certeza. Não ande sozinho. A bênção da sabedoria. dia 28 do 2, às 20 horas. Não perca você, menino, menina, meu amiguinho, minha amiguinha. Você que estuda, você que pretende estudar, você que está estudando, que voltou às aulas. É o momento oportuno. Olha que palavra, hein? O oportuno, diz a bênção de Deus, da sabedoria, vem sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Não fique de fora. Será uma grande bênção. Não é mesmo, Antônio Peruca? Mesmo que você esteja pensando em fazer um curso que ninguém quer, que ninguém gosta, e todo mundo acha que é perda de tempo. Venha, porque a bênção é sobre você. Você não pode ficar parado, você não pode ficar no marasmo. Ah, eu não sei, aí eu não quero. Não, venha, porque a bênção está para todos. Aliás, esse ano é o ano do céu... Aberto! Para você e para todos que quiserem. Com certeza. O nosso tema de hoje, Antônio Peruca, nós vamos falar sobre generosidade. Já ouviu falar nessa palavra? Generosidade. Aliás, generosidade é uma palavra proparoxítona. A generosidade nos traz alegria. A generosidade... A generosidade nos traz uma virtude tão bacana, que talvez você ainda não entendeu o significado dessa palavra. Mas eu vou dizer aqui pra você. Diga. Notícia de primeira mão. Meu Deus. Generosidade é a virtude de quem compartilha bondade. Olha que maravilha. E eu vou discorrer mais um pouquinho aqui. A generosidade é uma expressão da graça de Deus em nós e um transbordamento da graça de Deus através de nós. Meu Deus. Olha quanta coisa nós podemos aprender sobre a generosidade, Antônio Peruca. E eu tenho um versículo bíblico aqui que fala sobre generosidade. Sobre você dar, que é melhor dar do que receber. A Bíblia diz isso. Mas também em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 ao 25. A palavra de Deus diz assim. Quem dá liberalmente ainda, se lhe acrescenta mais e mais. Quem dá com generosidade, Antônio Peruca. Quem dá com amor, quem dá com alegria. Deus acrescenta mais e mais. E olha só. A alma generosa vê aumentar as suas riquezas. Quanto mais eu sou generoso para as pessoas. Para as pessoas, Antônio Peruca. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu posso ser generoso para qualquer pessoa. Não importa quem seja. Ah, mas eu posso ser generoso. Ser bondoso com o meu vizinho. Que muitas vezes não fala comigo. Você pode ter um ato de bondade com ele. Por isso, entenda algo. É uma virtude de Deus sobre a nossa vida. E falando em generosidade. O nosso Deus, o Criador. Foi tão generoso, Antônio Peruca. Para com cada um de nós. Cada um de nós recebemos uma bênção de Deus. E muitas vezes nós não nos achamos merecedor dessa bondade de Deus. E você tem que entender que Deus, com o seu divino amor, ele nos entregou algo muito importante. Para mim, para o Antônio Peruca. Para o Joãozinho Bigode. Para a Aninha. E para vocês. Algo que muitas vezes você acha. Não, eu não sou digno. Eu não mereço. Você merece sim. E o que seria Antônio Peruca? Tem uma palavra aí, Antônio Peruca? Tem. Tem uma palavra? Eu tenho uma palavra. Por favor, então. Eu gostaria de falar que... Aquilo que você... Aquilo que você... Você tem só aquilo. E você tem um amor e tem um cuidado. Amor e cuidado? Amor e cuidado. Aquilo te veio lá do fundo da tua alma. Do fundo do teu corpo. E você só tem aquilo. E aí, você faz o quê? Você dá aquilo para outras pessoas. Uau! Você faria isso? Que pergunta, hein? Você faria isso? Você faria pelas pessoas mal educadas, briguentas, não gostam de nada, só pensam nelas. Pois é. E aí, eu quero ler para você, no versículo. Não vou falar, vou falar depois, qual o versículo é. Que diz assim. Diga lá, Antônio Peruca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida que nunca acaba. Uau! A vida eterna. Você já deve saber que versículo que é esse. Coloca aí no chat. Que será esse versículo? Que versículo é esse que todos nós falamos? Eu, eu não conseguiria dar o meu filho para ajudar uma outra pessoa, sabendo que essa outra pessoa é ingrata. Essa outra pessoa não está nem aí para o meu filho, e muito menos para mim. Se ela não está nem preocupada com o meu filho, como é que vai se preocupar com eu que sou o pai? As pessoas, às vezes, não querem nem saber. Não quer saber de onde veio, não quer saber, ela quer saber que a barriguinha dela está cheia, a vontade dela foi feita. Só se preocupa com ela. Só se preocupa com ela. Ela não sabe de onde veio, não sabe como foi feito, ela acha que tudo é de graça. Aliás, eu quero lembrar para você e falar, André Cabeleira. Diga lá, Antônio Peruca. Que não existe nada de graça nesse mundo, não existe. Nada? Nada, não existe nada de graça. Tem que se esforçar para conquistar? Tem que se esforçar. E se você recebeu na sua mão, é porque alguém lá atrás pagou o preço. Uau! E esse versículo que eu li aqui, você já deve se lembrar, que você já colocou no chat aí, que é João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Vou repetir novamente. Talvez eles não tenham entendido. De tal maneira que deu seu único filho, Antônio Peruca. Olha só a bondade, o amor de Deus, a generosidade de Deus por cada um de nós, Antônio Peruca. E como nós podemos ser grato a Deus por isso? Nos tornando igual a Jesus. Não é, Antônio Peruca? Acho que é o mínimo, né? É o mínimo que nós podemos fazer. Exatamente. Porque nós temos que ser, ó... A imagem, semelhança, de Deus. Não importa a sua identidade, porque a sua identidade é única. Você é único aqui na Terra. Então, esse ato de amor, que o próprio Deus entregou o seu próprio filho para morrer por cada um de nós, nós devemos também transbordar aqui na Terra, tudo isso, o amor. E eu queria falar algo, Antônio Peruca. Se me permite, como você pode se tornar uma pessoa generosa? Talvez você está perguntando aí, mas como eu posso me tornar uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, ter essa virtude? É simples. Eu vou citar algumas aqui, Antônio Peruca. Esteja disposto a ouvir o próximo. Esteja disposto a ouvir a pessoa que está querendo tirar uma dúvida com você, conversar com você. Talvez você esteja aí, ah, eu estou preocupado comigo mesmo. Mas perto de você, tem pessoas que querem ouvir você, porque você tem a virtude de Deus. Outro ato de generosidade, que eu posso me tornar generoso, doe roupas, sapatos, mas que não te servem mais. Talvez você está aí guardado no guarda-roupa, seu sapato, você está aí, não, é meu, não vou dar para ninguém. Mas não estou entendendo. Você pode dar para alguém que está precisando, para o seu amiguinho, para o seu vizinho, para o seu bairro, mas que esteja em bom. Estado, eu quero dizer para você uma coisa. Generosidade tem muito a ver com desapego. Também. Eu usei a camisa dois anos. A camisa está boa. Mas lavava, né? Limpa, cheirosa. Com certeza. Eu vou dar para alguém que precisa. Isso é o desapego. Usei, fiz bom uso, ela está boazinha, mas eu não quero mais. O Espírito Santo fala, doe, você não precisa mais. Com certeza. Você vai dar para outras pessoas. Aliás, eu quero dar um testemunho aqui, que eu estou em casa com seis camisas para dar. Todas lavadinhas, guardadinhas no meu guarda-roupa. Eu estou aguardando a oportunidade de dar para alguém, ou para alguém que esteja precisando de camisas que sejam do meu tamanho. Que bacana, hein, Antônio Peruca? Então, assim, se você desocupa o lugar de uma coisa que está usada, está em bom estado, não vamos falar usada, em bom estado. Sim, com certeza. Você dá, desocupa o lugar e entra uma nova. Exatamente. Então, quando você dá, você sente que, quando você dá, é sinal que você vai ganhar outra. Ou que você vai comprar outra. São coisas que você precisa desapegar, que estão entulhando a tua vida. É verdade, Antônio Peruca. Quero dar mais alguns exemplos aqui, Antônio Peruca, se me permite. Como se tornar uma pessoa generosa. Procure sorrir sempre, quando alguém te ajuda. Dar atenção às pessoas. Dar atenção às pessoas. Reconheça o sucesso dos seus amiguinhos. Ajude alguém quando for necessário. Olha só. Procure sorrir. Procure se alegrar em Deus. Esteja sempre disposto a ouvir alguém. Esteja sempre disposto a fazer a diferença na vida de alguém. Foi isso que Deus fez. E quando eu faço a diferença aqui na Terra, por amor a Cristo, Deus também é generoso conosco e prepara algo importante para nós na eternidade. O que seria, Antônio Peruca? André Cabeleira. André Cabeleira. Nós somos os filhos do rei. Filhos do rei. Filhos do rei. Filhos do rei. Então, o nosso pai, ele é generoso. Ele é generoso conosco. E como todo filho é parecido com o pai, nós também temos que ser generosos com as pessoas. Com certeza. Temos que dar amor, temos que dar atenção, temos que profetizar. Nós temos que dar aquilo que Deus nos deu, a vida eterna. Nós temos que apresentar a vida eterna, apresentar a bênção, levar a cura, levar o amor de Cristo para as pessoas. Através, isso acontece quando nós temos a generosidade com as pessoas. Com certeza. Deus sendo generoso conosco, nos deu algo importante, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele também nos dá algo também importante, que é a coroa, também na eternidade ele vai nos coroar. A coroa da vida. Eterna. Com certeza. É o que Deus tem preparado para você. Procure ser bondoso com as pessoas, até mesmo dentro da sua casa. Talvez você queira ser bondoso com as pessoas de fora, e dentro da sua casa você não é bondoso. Você não divide as tarefas. Você não ajuda a lavar uma louça. Você não ajuda a lavar o quintal. Você não ajuda a cuidar do seu cachorrinho. E aí, opa, caiu sua coroa, Antônio Piruca? Mas coloca aí, porque Deus vai te coroar lá na eternidade. Aqui é só um exemplo do que Deus vai fazer conosco. Porque quando nós fazemos as coisas boas de Deus, Ele nos abençoa. E nós queremos te agradecer por mais essa edição. Espero que você tenha aprendido um pouco conosco. E eu quero aqui, nesse momento, te dar um abraço do André Cabeleira para você. Um beijo do Antônio Piruca. A Bíblia diz assim, ser fiel até a morte, né? Tei a coroa da vida. Deus te abençoe. Um forte abraço, fica com Deus. Um beijo do Piruca. Uau, uau, uau. Vamos comer... Mingau. Tchau, tchau, tchau. Glória, glória, glória. Aleluia.